Fala galera, beleza? A Kaleogamer aqui com mais um vídeo. Dessa vez é rapidinho só para mostrar aqui sobre um evento que chegou no Essence Europeu. Bom, é um pedido da Torre de Cruma, um evento que começou hoje, dia 1º, dia 31, aliás. E basicamente você tem que fazer as missões diárias, né? Que é a de caça, level 61, 70, i5, 1, 2, 3, 4 e 5, para poder pegar o item que é o Chruma Tower Box of Heritage, que é esse daqui, ok? Depois que fizer i5 libera essa daqui. Então a gente vai pegar aqui a recompensa. Aqui tem o link sobre o evento, eu vou deixar para vocês aí na descrição, ok? Tem várias coisinhas aqui que a gente pode ganhar e bora ver aqui. Bom, peguei, ele tá, cadê, 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 cadê? Aqui, né? Dá duplo clique para obter alguns itens. Bom, agora eu vou abrir aqui, né? Para ver se tem alguma coisa legal. Deixa eu abrir aqui, 3 saia já com o que é 20. 50 Tickets Soul Shot, 1K de HP, 500 Spirit Ori, 2 Enrasar de Blessing de Scroll. Opa, esse aqui é bom, 50%. E 1K de Poção também muito bom. Então é isso, galera, o evento basicamente é esse. Bom, ele fala aqui sobre o Enchained NPC, né? Só que esses Blueprints aqui, eu acho que eu entendi assim, né? Que depois que a gente abre aquelas, aquelas... Pronto, tá aqui, galera. Então, você dá duplo clique para tentar aleatoriamente, né? ver Kruma Tower Blueprints e XP, entre outros itens. Mas o melhor aqui é o Kruma Tower Blueprints. Você pode trocar aqui no NPC por esses itens aqui. Esses três aqui. Aqui diz no link. Então, basicamente é isso. É sorte também. Beleza? Então, você tem que fazer as missões lá e você tem que tentar a sorte aqui, né? Basicamente é isso. Eu tô aqui com o meu personagem, ele leva o 68. Já faz quatro dias que eu tô upando ele. E tô aqui, né? Fechei um set BW, que esse daqui eu comprei... Tipo, parcelado, né? Que eu comprei ele. Vou pagando aos poucos. Do Rafa Braga. E essa... Essa Guardian Sword eu comprei. Já tinha guardado um Adena. Comprei em Aden. Esse daqui foi dois player. Um player que me deu lá em Giran. O cara tava passando. Eu falei no mapa. Ele me deu trade e me deu esses... Duas joias aqui. Isso aqui eu já tinha de outros bonecos meus. Então... Falta muita coisa pra equipar aqui. Então, basicamente é isso. É... Lembrando que eu tô no Essence, mais uma vez. No servidor Blue. Espero que vocês tenham gostado daí. Live todos os dias no YouTube e na Twitch. Valeu e até a próxima.